Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. Garantir a amamentação como alimento exclusivo até os seis meses de vida ainda é um desafio no Brasil. Apesar de 96,4% de todas as mães afirmarem que seus filhos foram amamentados ao menos uma vez, a exclusividade desse alimento até os seis meses alcança apenas 40% das crianças. Entre as ações do governo e da sociedade para a promoção do aleitamento materno, está a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas. Você vai ver como elas funcionam no filme de hoje. Salas de apoio à amamentação foi dirigido por Gustavo Aranda e Natália Rea Monteiro, a realização do Ministério da Saúde e da Fundação Fiocruz. Vamos ver. A luta das mulheres por seus direitos na sociedade ficou marcada com a greve de operárias de uma fábrica de tecidos em Nova Iorque, no dia 8 de março de 1857. De lá para cá, é cada vez maior o número de brasileiras que exercem trabalho remunerado. As conquistas das mulheres são muitas. O direito de votar, o direito ao divórcio, estabilidade de emprego durante a gestação até o quinto mês após o parto e licença maternidade. Hoje em dia, as trabalhadoras que decidem ser mães desfrutam de alguns benefícios trabalhistas de apoio à maternidade que contribuem para que elas amamentem seus filhos exclusivamente por seis meses, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Nas cidades grandes, onde a distância entre o local de trabalho e a casa impossibilita as mamadas em intervalos e a creche na empresa é um recurso pouco disponível, surgiu uma solução que alia a vontade da mãe de seguir com a amamentação, conforme se recomenda, e o momento de voltar ao trabalho. Essa questão da presença da mulher no mercado de trabalho acaba tendo uma série de repercussões importantes, diretas e indiretas, sobre a maneira como as famílias se organizam para cuidar dos seus filhos. Sem dúvida nenhuma, o trabalho fora de casa não impede a amamentação, mas dificulta. No momento em que se recomenda a amamentação exclusiva por seis meses, ou seja, só leite materno nos primeiros seis meses, se a mulher tiver que voltar a trabalhar antes disso, fica difícil. Mais da metade dos meses famosos no Brasil são do sexo feminino. Isso há 30 anos atrás, 80% dos médicos seriam homens. Então, essa mudança se dá em todas as áreas. Então, a presença da mulher impõe ao empresariado olhar para essa questão de uma outra maneira. A amamentação é responsabilidade de todos. Ela não pode ficar só sob a responsabilidade da mulher. Porque se a mulher, não basta ela optar pela amamentação. Ela, para amamentar, ela precisa ter o apoio da sua família, da sua comunidade, do profissional de saúde e do seu local de trabalho. Então, a amamentação é a responsabilidade de todos. E é possível conciliar trabalho com a amamentação desde que essa mulher seja apoiada. A mulher não está buscando benefícios diferenciados. Ela não quer ser diferente. Ela quer ter a mesma oportunidade de disputar o mercado de trabalho, de evoluir em uma carreira, como homem. Agora, para isso, é importante que as organizações deem condições da mulher poder fazer isso. Então, a maternidade não pode ser um problema, não pode ser um obstáculo, não pode ser alguma coisa que conte contra. Ao contrário, a organização, as empresas têm que estar preocupadas em permitir, facilitar, que a mulher também possa exercer seu papel como mãe. As salas de amamentação foram criadas justamente para facilitar, para apoiar aquelas mulheres que trabalham fora e que querem continuar amamentando os seus filhos. As salas de apoio à amamentação são uma iniciativa muito bem-vinda para empresas, mães e bebês de cidades grandes. As salas são ambientes destinados às mulheres que voltam ao trabalho após a licença maternidade e pretendem dar continuidade à amamentação. Para o conforto e segurança das mães no momento de retirar o leite e armazená-lo, algumas normas foram estabelecidas pela Anvisa. Esta sala possui poltronas individualizadas que promovem acolhimento e privacidade. As poltronas podem ser separadas por divisórias ou cortinas. Para o maior conforto das mães, a ventilação e iluminação são de fonte natural ou por climatização. Essas salas de apoio à amamentação não são espaços sofisticados, né? espaços simples, né? Que atenda a critérios mínimos para que a mulher consiga retirar o seu leite com conforto e segurança. As salas de amamentação oferecem um ambiente agradável e privativo, eliminando fontes de dor, desconforto e ansiedade. Aqui, um lavatório para a higienização pessoal, assim como das embalagens para o acondicionamento do leite, está à disposição. Um congelador mantém o leite refrigerado em temperatura adequada, conservando as suas características nutricionais e prazo de validade. Nestas salas, as mães se acomodam na poltrona e procedem com tranquilidade a retirada do leite para o seu filho. O conceito de responsabilidade social é ter responsabilidade para com a sociedade. Isso não significa assumir responsabilidades que são do Estado. Significa compartilhar com o Estado responsabilidades diante da sociedade. Olha, não tem muito jeito. O Estado não pode tudo sozinho. O Estado pode regulamentar e pode cobrar. A gente prefere que o Estado nos chame para trabalhar juntos. A saúde é uma área, tipicamente, onde o Estado pode alguma coisa, mas não pode tudo. Não se faz saúde pública, promoção da saúde, sem a parceria direta da sociedade. Esse parece que é um caso onde o Estado convoca a sociedade empresarial e a sociedade civil para trabalhar junto na solução e na melhoria da vida e da qualidade de vida dos bebês e das mães dos bebês, o que para nós é fundamental. Essa iniciativa tem um outro impacto que nós não colocamos ainda, que é o impacto de reduzir a ansiedade da mãe quando volta ao trabalho depois de quatro meses e muitas vezes isso tem um custo econômico para a empresa grande. Não é incomum, aliás, é muito comum, que a mãe, ao voltar e ter que deixar seu filho em casa ou interromper o aleitamento, que é uma coisa tão íntima, a doença ou que o bebê, por essa separação brusca, a doença com mais frequência. Então, não é incomum que essa mãe tenha que interromper a sua atividade laboral. Ela está mais estressada, ela está mais preocupada em casa do que no trabalho que ela está fazendo, ela tem que, muitas vezes, pedir licença para sair correndo porque o filho está passando mal. Isso é compreensível. Então, estratégias como essa têm também um benefício direto na própria produtividade dessa trabalhadora, dando a ela tranquilidade para que ela possa voltar de novo ao seu trabalho, estar focada no seu trabalho, sabendo que seu filho está protegido, está seguro e que a amamentação continua. Para a empresa, isso é muito bom. A empresa que entra num projeto como esse, o resultado, sem dúvida, o resultado é bom para a mãe que trabalha nessa empresa, mas é mais, é melhor ainda para a própria empresa. Porque ela certamente vai perceber que, criando um ambiente de cuidado com seus funcionários, as pessoas retribuem isso, as pessoas cuidam da empresa, porque ali termina sendo parte da sua própria vida, termina sendo parte do seu próprio lar. E as pessoas passam a produzir com maior criatividade, têm um sentido de pertencimento. E as empresas inteligentes fazem isso, procuram combinar o seu interesse privado com esse interesse público, porque beneficia a própria empresa. O empresariado está contente de poder trabalhar, de poder colaborar, e eu tenho dúvida zero de que eu e os meus pais vamos poder aderir, vamos ajudar ao sucesso dessas salas de aleitamento materno, porque definitivamente nós precisamos da trabalhadora na fábrica e que ela esteja bem. E ela vai estar bem se o seu bebê estiver bem. Os benefícios de implementar uma sala de apoio à amamentação na empresa são claros, a começar pelo baixo custo. O mais importante é que a mãe que trabalha e amamenta tem um filho mais saudável que adoece menos. Consequentemente, ela falta menos no emprego. A mulher que trabalha com mais conforto e sem restrições contra seu empregador também permanece no emprego mais tempo. Contando com a mesma funcionária após a gravidez e a lactação, a empresa tem menor necessidade de capacitar novas trabalhadoras. Além disso, a empresa com sala de apoio à amamentação é melhor avaliada pelo mercado e tem a sua imagem beneficiada por essa iniciativa. As nossas crianças de hoje vão ser os dirigentes desse país no futuro. Então, se nós não cuidarmos das nossas crianças agora, certamente as nossas gerações futuras são gerações de alguma maneira comprometidas. Eu gosto muito de colocar que investir na criança hoje é apostar no futuro. Então, a saúde das nossas crianças é fundamental. Nenhum país poderá querer ser plenamente desenvolvido se ele não cuidar de suas crianças. É cada vez maior o número de mulheres brasileiras que exercem trabalho remunerado. Salas de apoio à amamentação faça parte dessa iniciativa. Música Muito informativo o filme, não é mesmo? E lembrando que o aleitamento materno salva vidas e previne uma série de doenças. Para mais informações, consulte o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Um abraço, tchau!